Olá a todos do blog dos concursos, eu sou o Majo Amura, sou professor de legislação de trânsito e vamos dar uma olhada nas resoluções do CONTRAN que elas diretamente têm a ver com a fiscalização de trânsito e nelas poderão ser formuladas questões para o concurso da CTTU 2011. Chamo a atenção, senhores, para a resolução 216 do CONTRAN, que é interessante, principalmente com relação a trincas dos parabrisas dos veículos. O artigo 3º dessa resolução diz, na área crítica da visão do condutor, em uma faixa periférica de 2,5 cm de largura das bordas externas do parabrisas, não devem existir trincas e fraturas de configuração circular e não podem ser recuperadas. Chamo a atenção para o artigo 4º. Nos parabrisas dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, a área crítica da visão do condutor é 50 cm de altura e 40 cm de largura. Interessante para uma questão de prova. E aí a gente vem para uma resolução A254 do CONTRAN. Critérios para aplicação de película nos veículos, senhores. Chamo a atenção que poderá ser aplicada no parabrisa do veículo uma película com transmissão de luminosidade de até 75%. Nos vidros posteriores, 70%. E nos demais vidros, vidros traseiro e vidro posterior, no caso, vidro posterior e vidro traseiro, 28%. É o que diz esta resolução. Seguindo, nós vamos para a resolução 268 do CONTRAN. Dispõe sobre o uso de luzes intermitentes ou rotativas em veículos. Interessante, com relação ao ROTAN ou a luz vermelha que fica, o amarelo-âmbar, na cor amarelo-âmbar, somente veículos do artigo 29, inciso 7 do Código de Trânsito, poderão utilizar luz de cor vermelha intermitente, dispositivo de alarme sonoro. Parágrafo 2º. Entenda-se, por prestação de serviço de urgência, os deslocamentos realizados pelos veículos de emergência em circunstâncias que necessitem de brevidade de atendimento. Então, quando estes veículos estiverem comprovadamente em serviço de urgência, poderão utilizar a sirene e a luz vermelha intermitente. Chamo a atenção para o artigo 2º. Considera-se veículo destinado a socorro e salvamento difuso daquele empregado em serviço de urgência relativo a acidentes ambientais. O artigo 3º. Veículos prestadores de serviço de utilidade pública, que nós temos no artigo 29,6,8, com CELP, com PESA, TELEMAR, entre outros, Eles poderão utilizar esse ROTAN, sim, mas com cor, somente com luz, amarelo, âmbar. Aí vem os ensinados à manutenção de reparo de rede elétrica, água, esgoto, gás combustível canalizado e comunicações, os que se destinam à conservação, manutenção, sinalização na via, quando em serviço de órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário. 3º. Os destinados a socorro mecânico de emergência nas vias abertas à circulação pública. 4º. Os veículos especiais destinados a transporte e valores. 5º. Os veículos destinados a serviço de escolta, quando registrados no órgão rodoviário para tal finalidade. E 6º. Os veículos especiais destinados ao recolhimento de lixo a serviço da administração pública poderão também usar luz na cor amarelo, âmbar. Seguindo, nós chegamos a uma resolução muito interessante, a Resolução 277, que trata do transporte de crianças em veículos. Chama a atenção porque essa resolução tem caído frequentemente em concursos públicos. A questão da cadeirinha. Há uma ressalva no parágrafo 3º do artigo 1º desta resolução. As exigências gerativas ao sistema de retenção do transporte de crianças com até 7 anos e meio não se aplicam, está aqui, aos veículos de transporte coletivo, os de aluguel, transporte autônomo de passageiro, que é táxi, aos veículos de escolares e aos veículos com peso bruto total superior a 3.500 kg. É uma questão interessante para a prova. E aí a gente vem, crianças com até 1 ano de idade, obrigatoriamente devem ser transportadas no equipamento de retenção denominado bebê conforto ou conversível em sentido contrário ou para brisa do veículo. Crianças com idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4, devem ser transportadas obrigatoriamente no equipamento denominado cadeirinha. Crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio deverão ser utilizadas no equipamento denominado assento de elevação. E as crianças com idade superior a 7 anos e meio, inferior ou igual a 10, devem utilizar, no caso, o cinto de segurança. Uma resolução também interessante, a resolução 280, que trata da mudança da inspeção periódica naqueles veículos que fizeram a mudança de combustível, por exemplo, o gás natural. Chama a atenção para o artigo 1º e para o artigo 2º, especificamente o parágrafo único do artigo 2º, que diz, é obrigatória a realização de inspeção dos veículos a cada 12 meses, contados a partir do primeiro registro e licenciamento do veículo. Então você deverá estar portando aquele documento da inspeção para apresentar. Seguindo nas resoluções do CONTRAN, uma resolução interessante, a 289, apesar de não ser trânsito urbano, mas é uma resolução que compete agora a Polícia Rodoviária Federal e ao DEMIT, eles exerceram a fiscalização de excesso de peso nos veículos. Prosseguindo com relação às resoluções do CONTRAN, chegamos à resolução 300. Uma grande novidade, trazendo ao Código de Trânsito, regulamentou o artigo 160, quando o cidadão é condenado por um delito de trânsito. Quais os exames que ele deverá se submeter, sendo ele condenado? E aí a gente vê o artigo 3º. O CONTRAN, condenado por delito de trânsito, deverá ser submetido e aprovado nos seguintes exames, ato da oficina e mental, avaliação psicológica, escrito sobre legislação de trânsito e prática de direção veicular. O artigo 5º diz, a autoridade pode, após ser, no caso, cientificada, da decisão judicial, deverá notificar o CONTRAN para entregar o documento de habilitação, fixando o prazo não inferior a 48 horas. Então ele foi condenado e vai entregar a habilitação. Prosseguindo, chegamos a uma resolução que está muito em moda devido à fiscalização que está acontecendo nas áreas destinadas a estacionamento específico para o idoso. A resolução 302. Chamo a atenção para o artigo 2º dessa resolução e o artigo 5º, com grande probabilidade. O artigo 2º, para efeito dessa resolução, são destinadas ou ser definidas as seguintes áreas de estacionamento específico. Aí ele fala, Área de estacionamento para veículo portador de deficiência física é a parte da via sinalizada para o estacionamento de veículo conduzido ou que transporte portador de deficiência física. Para tanto, ele tem que estar apresentando uma autorização específica, conforme, no caso, o anexo 2, é a credencial que será fornecida pelo órgão executivo de trânsito com circunscrição sobre a via. Também, de igual importância, a resolução que trata para o transporte daquelas pessoas com necessidades especiais, a resolução 304 do CONTRAN. Prosseguindo, chamamos a atenção para a resolução 324 do CONTRAN. Diz, Dispõe sobre a expedição do certificado provisório de registro de licenciamento de veículo. O artigo 1º, Autorizar os órgãos e entidades de trânsito expedir o certificado provisório de registro de licenciamento de veículo. Então, é no caso de transferência de propriedade. Chamamos a atenção e prosseguimos para a resolução 350, que fala Institui curso especializado, obrigatório, para os profissionais de transporte passageiro. Os profissionais que vão fazer motofrete, transporte, mototaxista, desculpem, especificamente. E diz a carga horária do curso 30 horas de carga horária. E aí, prosseguindo, a resolução interessante, a resolução 349, Dispõe sobre o transporte artesanal de cargas ou bicicletas. É uma grande novidade, porque a bicicleta agora, senhores, pode ser transportada em cima do veículo. E diz, a carga ou bicicleta deverá estar acondicionada e afixada de modo que não coloque em perigo as pessoas nem cause danos à propriedade pública ou privada. Em especial, não se arraste pela via nem caia sobre ela. Não atrapalhe a visibilidade à frente nem comprometa a estabilidade da condução do veículo. Não provoque ruído nem poeira. Não oculte as luzes em di, no caso, incluídas as luzes de freio, as luzes que são indicadores de direção os dispositivos retorrefletores ressalvados em Taitã à ocultação da lanterna de freio elevada. Não exceda a largura máxima do veículo. Não trapace as dimensões do veículo estabelecida na resolução 210. Aos senhores que estão estudando para o concurso, atentem para estas resoluções. Façam exercícios em cima das resoluções. Certamente, na prova, teremos questões de resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Aos senhores que estão